Música Desde pequeno que sempre tive o gosto de jogar a bola desde pequeno. A única coisa que eu pedia aos meus pais quando fazia anos ou alguma coisa era sempre uma bola, eu queria era estar com uma bola e passar o tempo, o tempo praticamente todo a jogar. E a partir dos 5, 6 anos, comecei a dizer que ao meu pai queria começar a jogar a bola no clube da terra que era, que é a Sanjoanense e pronto, ele inscreveu-me lá e comecei a jogar aos 7 anos, só 7 anos na Sanjoanense, joguei lá um ano. Entretanto, o Porto, lá os olheiros na altura gostaram, pediram para eu fazer uns treinos de captação e pronto, o Porto gostou de mim e a partir daí comecei e comecei e comecei no Porto com 9 anos. Sim, porque eu na realidade sempre fui uma criança muito reservada e até quando comecei a jogar mesmo na própria Sanjoanense, os primeiros treinos, quando estava em casa, começava a descer as escadas para ir para o meu primeiro treino e nos primeiros dois dias não conseguia ir para o campo, tinha sempre aquele receio de novos colegas, sempre foi assim muito reservado e claro que a mudança para o Porto também foi muito, foi muito uma surpresa para mim, novo clube, novos colegas e claro que sempre foi um bocado difícil lá no início, mas depois a partir daí, estando cada vez mais com os meus colegas novos, fui gostando cada vez mais. Primeiros anos sempre foi os meus pais que me levavam aos treinos, saía da escola e ia sempre aos treinos que até eram muito tarde e chegava sempre muito tarde para jantar a casa, mas lá está, os meus pais fizeram esse esforço por mim, grande parte do meu sucesso hoje, devo-lhes a eles, porque sem dúvida que se esforçaram muito para eu continuar para eu fazer a minha formação toda no Porto. Como todos, acho que como todas as crianças começam a jogar à bola, fazem mais apenas pela paixão de jogar e pelo prazer de jogar à bola e eu não fui exceção, já jogava porque me divertia a jogar e gostava de jogar. Acho que o momento em que comecei a encarar o futebol de uma maneira mais séria que queria, realmente fazer isto de vida, acho que foi por volta dos meus dezesseis, quinze, dezesseis anos que comecei a pensar nisso, que podia chegar lá, chegar à equipa principal e infelizmente consegui-lo. Sim, sem dúvida, o Porto, o Porto nesse aspecto sempre foi a minha casa e desde cedo aprendi a mística, a mística que é deste clube, que é de muito querer, muita ambição, todos sempre a ambição de querer ganhar e isso foi sempre competido desde o início, desde que entrei aqui neste clube e claro que me ajuda neste momento também a perceber um pouco mais do que é estar neste clube e desta vontade de vencer que me foi imposta desde pequeno e que continua desde então. Sem dúvida que nesse ano nós tínhamos uma qualidade, a nossa equipa tinha realmente grandes jogadores, da equipa que foi campeã praticamente todos estão neste momento a um alto nível e sem dúvida que foi um título importante, não só para cada um de nós, também para o clube e o pessoal lá de fora também ficou a perceber um pouco da qualidade que a formação do Futebol Clube do Porto tem e que não é apenas equipa principal porque temos muita qualidade, os jovens de hoje em dia têm muita qualidade e acho que foi mais nesse sentido que nos ajudou também a ganhar algum nível europeu também porque ganhamos mais visibilidade e nesse sentido foi muito importante. Não, a nível de formação foi sem dúvida o título mais importante, foi o ponto mais alto da minha formação, foi sem dúvida a conquista da Youth League. Neste momento, a nível sénior já não, já ganhei alguns títulos aqui também, sem dúvida que ganhei alguns, mas queremos muito mais e é para isso que eu cá estou, quero ajudar a equipa o máximo possível e claro que não quero ficar por aqui. Sim, sim, foi o jogo contra o Sporting aqui que foi um jogo importante para ganharmos o primeiro título, o meu primeiro título aqui na equipa principal e foi sem dúvida um momento de grande ansiedade para mim, estava ali com friozinho na barriga mesmo antes de entrar e foi um momento muito especial apesar de ser em tempos de Covid não estava o público no dragão, mas sem dúvida que foi um momento muito especial para mim e só tenho a agradecer a toda a estrutura do Clube do Porto por me proporcionar esses momentos. Sim, sem dúvida, este estádio para mim, desde pequeno, quando vim aqui assistir os jogos, começava a sentir aquela adrenalina de um dia poder jogar neste estádio e poder realizar. agora neste momento, sem dúvida, sem dúvida que é sempre especial para mim, poder pisar este reluado e sem dúvida que vai ser sempre para mim a minha casa, portanto, qualquer jogo que eu faça é sempre especial. Sim, é um bocado, ao início eu senti porque, basicamente, apesar de ser, por exemplo, um jogo da primeira liga que estamos a jogar no jogo, claro que a responsabilidade está sempre a mais alto nível, mas claro que com os adeptos a adrenalina sobe ainda mais e o apoio deles é sempre muito importante para nós em todos os jogos e claro que com adeptos aqui no dragão é sempre é sempre muito melhor. Sim, sim, é verdade. Neste momento já me sinto mais lateral que há lá. No início estranhei um bocado, já disse isso algumas vezes, estranhei um bocado, mas neste momento sinto-me cada vez mais adaptado à posição. Claro que sei que ainda tenho muito para melhorar, especialmente a nível defensivo também, mas isso claro que é com o tempo, estou a trabalhar para isso e espero num futuro ser cada vez mais competente nessa posição e trabalhar sempre ao mais alto nível e no máximo para poder ajudar a equipa. Sim, porque lá está, eu olho um bocado, mediante a nossa qualidade do plantel e o nosso estilo de jogo ser um estilo de jogo muito ofensivo, a maior parte do tempo até acabo por passá-lo mais à ala do que à lateral. E acho que nesse aspecto beneficia-me e claro que fica mais fácil também para mim, porque sempre fui à ala e sempre foi essa minha característica, foi sempre mais ofensivamente e claro que nesse aspecto ajuda-me muito. Sim, neste momento tenho, tenho o Cancelo para mim, acho um jogador extremamente, de enorme qualidade, gosto muito da sua forma de jogar, identifico-me um bocado na forma dele também, muito ofensivo, muito forte tecnicamente e neste momento também é uma referência para mim, vejo também na seleção como uma referência para mim, para um dia poder lá chegar, quem sabe. Sim, sem dúvida, desde o momento em que estava na equipa B e ele acreditou no meu potencial para me chamar à equipa A, para começar a integrar, a equipa principal foi sem dúvida um bote de enorme confiança da parte dele e tentei aproveitar ao máximo, tentei retribuir e hoje sou-lhe muito grato por estar neste momento onde estou e é sem dúvida um treinador que teve muita influência na minha carreira até ao momento. É assim, os conselhos que ele me dá também é o que dá aos outros, às diversas posições, nunca me falo especificamente em relação a ele, mas claro que tenho essa experiência na posição também e só me ajuda a mim nesse aspecto porque os conselhos que ele me dá são sem dúvida os melhores para eu melhorar e eu tenho ouvido e tenho tentado melhorar e fazer cada vez mais o que ele me pede em prol da equipa. O objetivo principal aqui sempre foi o campeonato e é isso que nos focamos, não só nesse, mas o principal é sempre esse e é isso que nós temos que mudar da época passada para esta, é tentar ganhar o campeonato nacional e também nos focarmos no resto, na Liga dos Campeões, também é uma competição de muito prestígio que dá grande visibilidade a todos os jogadores e sem dúvida é que estamos cá para tentar lutar por todos os títulos e é isso que vamos fazê-lo. Sim, nós temos bem cientes dentro do grupo, o que nós queremos fazer, o que isso nos passa, que é sempre a vitória. Claro que os adeptos querem sempre ganhar também como nós e ficam frustrados quando não acontece, como nós também o ficamos, portanto acho que é muito por aí, nós tentamos sempre dar o nosso máximo, às vezes as coisas não correm da forma como queremos, mas não é por falta de empenho, de certeza, porque toda a equipa, todo o plantel, cada dia dá sempre o máximo para poder melhorar e poder lutar por campeonatos, por títulos e vencer jogos e pronto, é isso que nós tentamos fazer e por vezes os adeptos, claro, que ficam frustrados um bocado porque sentem que talvez as coisas não sejam tão bem, ou falta de empenho, mas nunca é nesse sentido, porque nós queremos tanto ou mais ganhar como eles. Assim, a Liga dos Campeões é sempre a maior competição do mundo, qualquer adversário que nos calhe vai ser de grande dificuldade, porque cada jogo vai ser uma batalha muito grande para nós, como para eles também, portanto vamos fazer o nosso melhor para conseguir passar a fase de grupos, que é esse o nosso objetivo. Sim, porque é uma competição, como lá está a fase de grupos, são seis jogos, é importante, como é uma competição curta nesse aspecto, acho que é sempre importante começar bem. Sim, sem dúvida, vai ser um teste difícil para nós, mas claro que vamos encarar o jogo como vamos encarar todos os outros para ganhar, que é a mística do clube, é isso e não vamos fugir a ela, mas claro que Barcelona é sem dúvida o grande adversário, mas vamos fazer tudo para os conseguirem. Sim, é verdade, é verdade. O Barcelona é um clube histórico, claro que nós jogadores temos vontade de jogar estes jogos, vontade de jogar a Champions, ainda para mais contra um colosso como o Barcelona, sem dúvida, é que vamos estar de certeza todos muito motivados para esse jogo e vamos fazer tudo para conseguir ganhar. Eu acho que lá está, é o prestígio de poder haver uma competição em que se juntam as melhores equipas da Europa e claro que toda a gente procura sempre os grandes jogos, ver os grandes jogos, nós jogadores jogar os grandes jogos e acho que é mais por aí que esta Champions é, é assim, uma competição de grande prestígio e claro que para nós jogadores é sem dúvida muito especial poder jogar uma competição desta e temos conseguido estar lá estes anos todos, somos praticamente a equipa que tem mais participações na fase de grupos da Champions League, portanto, é sem dúvida um grande prestígio para todos nós. Somos nós, mas a Manchester City sim, tem, e se dizer os favoritos é muito difícil numa competição com tão boas equipas, mas a Manchester City, a Real Madrid, sei, tem tantas equipas que nós, lá está, eu vou falar para nós, acho que nós, como é óbvio, temos conseguido passar, feito boas prestações na Champions League, temos conseguido os oitavos, quartos final, acho que perdemos agora o ano passado com o Inter, uma equipa que chegou à final, portanto, acho que temos tudo para este ano fazer uma grande campanha na Champions League e poder sonhar mais alto do que temos a conquistar os outros anos e poder fazer cada vez mais. Nós, desde o início da época, traçamos os objetivos que é ganhar tudo em que entramos, portanto, claro que sabemos que nas competições em que estamos a Champions é sem dúvida o que é mais difícil de conquistar, como é óbvio, mas nós jogadores temos sempre esse sonho de sonhar mais alto e poder chegar a uma final da Champions League e poder ganhar, sem dúvida, que era o árvore para qualquer jogador, portanto, claro que sonhamos nisso. Sim, sim, nós jogadores vivemos para os jogos, claro que o treino é muito importante, mas o que nós queremos mesmo é jogar, portanto, claro que por vezes, tantos jogos em tão poucos dias, por vezes, provocam um desgasto adicional do que temos com semana a semana, mas é bom, é bom, é sinal que estamos a competir por títulos. Eu tenho reparado que as equipas, supostamente, mais acessíveis, fora os Big Four, o que se costuma dizer, têm aumentado um nível de qualidade mediante os anos anteriores e acho que está cada vez a ser mais competitivo a nossa liga, portanto, e tem-se notado em todos os jogos, portanto, é mais um acréscimo de exigência para nós, para estarmos cada vez mais focados em todos os jogos, porque não vai ser fácil este campeonato e temos consciência disso, portanto, temos de dar cada vez mais de nós para conseguir esse objetivo que é ganhar o campeonato. Sim, o ritual costuma ser, quando chegam, é o túnel habitual dos cachaços, depois têm também à mesa o cantar, ou têm de cantar uma musiquinha. Vapá, isso não, isso não, isso não, está difícil, para cantores, para cantores não. Tem muitos, mas sem dúvida, um que me destacou logo, mal cheguei, mal cheguei à equipa principal, foi o Corona, a nível técnico, impressionante mesmo, nunca tinha visto nada assim, sinceramente, e também sou muito fã do PP, tem uma qualidade tremenda, estou farto de lhe dizer isso, é mesmo um jogador acima da média, a nível técnico, e identifico-me muito com ele, porque também procuro ser sempre melhor a nível ofensivo, e ele é um jogador muito ofensivo, portanto, sem dúvida, é que ele também é uma referência para mim neste clube. E aí, os quantos também, apanhei o Rafael Leão, aqui encontrar o Milan, não é fácil, quando ele acelera não é fácil, Leão, toca o Camby, também muito difícil, mas, lá está, já joguei Champions, a qualidade dos jogadores é muito, muito, muito alta, portanto, já joguei com alguns, não consigo dizer aqui, todos os nomes que de grande qualidade aqui enfrentei, porque são muitos. Sim, sem dúvida, foi um dos meus grandes sonhos, desde pequeno, tinha dois, era poder chegar à equipa principal do Porto, esse já consegui, e era poder chegar à seleção lá, em Portugal. Claro que tenho esse sonho ainda por cumprir, e claro que o quero muito, mas também não vivo obcecado por isso, porque sei que se tiver que acontecer, e se as coisas se me esforçarem, e se as coisas correrem bem, acho que um dia poderá vir a acontecer, mas claro que tenho esse sonho, como todos nós.